...em divulgação, séries de TV, como especialista, como é que é o seu trabalho atual e divulga muitos aqui, boa parte conhece, porque o seu canal é conhecido, mas muitos não conhecem também, eu imagino, então é interessante explicar, você pode compartilhar com o nosso... Tá, eu sou o Roosevelt Garcia, para quem ainda me conhece, para quem me conhece, eu também sou o Roosevelt Garcia, você, eu estou meio envolvido com séries antigas, séries clássicas de TV, desde que elas não eram tão antigas, assim, já faz, no final dos anos 80, eu já editava um fanzine com o Léo, a maioria aqui conhece o Léo, Leonardo Bussadori, um fanzine no próximo episódio, sobre séries clássicas, a gente fez um monte de eventos naquela época, no tempo que a frota estava começando também, e há uns dois, dois anos e pouco, a gente resolveu reativar o Amp, em forma de revista eletrônica no YouTube, né, e era para ser um vídeo a cada 15 dias, né, já faz cinco meses que a gente não coloca nenhum no ar, mas o Amp não morreu, ele já está lá, a gente vai fazer, né. E, além disso, eu tomei... Você tem um trabalho atual hoje, um novo projeto que você está fazendo agora também, com a Veja, não é? Ah, isso aconteceu no começo do ano, eu fui convidado pela Veja São Paulo a escrever no blog Memória, o blog Memória é uma coisa que fala de coisas antigas, costumes antigos, séries de TV, quadrinhos, essas coisas todas, então, todo dia, não digo todo dia, mas pelo menos cinco vezes por semana, tem um texto meu novo lá no blog Memória da Vejinha, qual que é o endereço? Vejinha? É só vejasp.com.br barra blogs, procura lá o blog Memória, né, Vou procurar, procura, que tem, assim, desde o dia 7 de fevereiro, eu tô publicando coisas lá, e recentemente eu publiquei meu centésimo texto, E a gente procura variar muito, até, até, até sobre moda eu falo, vê se pode, né? Aproveitar o dia 7 de fevereiro. Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá pro cara, pô, que memória, hein, bicho, eu tinha esquecido que você sentiu. É, a memória dele é menor que a minha, né? Então, mas tudo que tá ali, é, são experiências pessoais minhas, né? Eu não escrevo nada baseado em alguma coisa, das outras pessoas, tudo lembrança minha, então, é um negócio muito pessoal, eu falei assim, Pedro, eu posso escrever pra vocês, mas, é tudo, eu vou escrever isso na primeira pessoa, se eu lembrar, se eu lembrar, beleza, é isso que a gente quer. Então tá, então quando eu falo da volta da pochete, eu falo de como eu me lembro da pochete, e como eu tinha vergonha de usar a pochete, na minha época, né? Continuamos com vergonha. Continuamos com vergonha, não uso mais. Então, é, coisas que passaram no cinema, fiz uma matéria bacana sobre os cinemas de rua, de São Paulo. Oh, que legal, tem nome dela, tem link disso na mesa, certo? Procura no Memória, lá que tem um monte de coisa, é só ir procurando, tem, eu já tenho diversão pra semana. É, tem bastante coisa, tem bastante coisa legal pra falar, é, e, espero, falei mais sobre álbuns de figurinhas também. O Ape tem que voltar, hein? O Ape continua, de vez em quando, quando eu falo com uma série, eu coloco um linkzinho lá pro vídeo do Ape, né? Já teve Galáctica e já teve Star Wars, tá vendo? Já teve Star Wars também? Pô, cara, ele fala de álbuns de figurinhas, eu conheci Guerra das Estrelas com álbuns de figurinhas. Eu não sabia que era um filme lá, tinha toda aquela coisa. Pois é, isso no final dos anos 70, quando você obra de figurinhas. 78, 78. 80, 79. Obrigado por assistir.